Diretores de várias agências internacionais assinaram uma declaração conjunta que enfatiza que o tema deste ano lembra à comunidade global que o direito à educação não pode ser alcançado se é um direito a professores treinados e qualificados. Em 2018, as celebrações coincidem com os 70 anos da adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento reconhece a educação como um direito fundamental e prevê o direito à educação obrigatória gratuita, garantindo acesso inclusivo e equitativo para todas as crianças. Cerca de 617 milhões de crianças e adolescentes não obtiveram alfabetização básica ou domínio da aritmética. O número equivale a 60% do total mundial de indivíduos nessa idade. Calcula-se que 69 milhões de novos professores sejam necessários para alcançar os objetivos de educação da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, com enfoque na educação primária e na educação universal da ONU News em Nova Iorque, Eleutério Guevane.